o João Lelâmine deu um exemplo que é o seguinte, um dia Cristina estava apostando nas vacas e aí a própria estima terá que ela foi em cima de Gnirad Gavardana para poder ver Cristina e era o mês Jit que é o mês do verão, muito quente muito quente as pedras de Gnirad Gavardana estavam quentes como fogo não é possível pisar em Gnirad mesmo assim, a estima terá que ficou em pé, em cima daquelas pedras quentes de Gnirad, ela nem sentiu o calor porque ela estava sentindo tanta bem-aventurança ao ver Cristina que ela aquela tristeza ou seja, a dor de pisar na pedra para ela aparecer felicidade porque ela estava só ficando feliz ao ver Cristina depois de um tempo quando finalmente Cristina se encontrou com Gnirad Gavardana quis esconder esses sentimentos aí Cristina perguntou por que você está chorando ela falou não, não estou não aí Cristina falou mas você está chorando aí a estima terá que eu disse é porque você está pastorando as vacas e vem aquela poeira sabe aquela poeira dos cascos das vacas e essa poeira está nos meus olhos Cristina falou tá bom deixa eu tirar essa poeira então se tem poeira nos seus olhos deixa eu tirar aí Cristina deu uma soprada nos olhos de Shema Terádica a Shema Terádica ficou em mano ficou brava na verdade não era poeira era a bem-aventurança a Nandain ao ver Cristina por isso ela começou a chorar e acaba que essas lágrimas incomodam ela porque ela não consegue ver Cristina como ela veria sem as lágrimas se tem que ser tanto a Cristina das que a verdade gostou me explica a Shema Terádica diz mesmo sem sonho que a Cristina vier então você tem sonhos você dorme você tem sonhos quando você dorme tem gente que pensa fala assim se você não dormir de óculos quem usa óculos você como é que vai sonhar vai conseguir ver seu sonho porque o sonho você vê então é melhor dormir de óculos para você conseguir enxergar o seu sonho você dorme com óculos de óculos ou sem óculos com ou sem óculos por isso que você não consegue ver Cristina no seu sonho ele vem mas você não enxerga ele por isso que quando você for dormir e você tem que dormir com óculos ah não estou tendo as artes de Cristina ah é Cristina ele vem no sonho sim ele vai vir mas como é que você vai enxergar ele tem que usar óculos é verdade ou não é? o que o Chima Tratica fala? Tanta bem-aventurança ao ver Cristina que os olhos de Chima Tratica ficam repletos de lágrimas e ela não consegue enxergá-lo por causa do fluxo de lágrimas que escorre dos seus olhos outro ponto madana que é o seguinte a tribulação causada pelo prema ondas de prema então assim é um obstáculo para ver Cristina a gente não imagina como é isso conta a bem-aventurança ao ver Cristina a ver Deus você vê Deus a gente gosta de ouvir sobre isso mas é muito difícil ter essa realização espiritual fazendo badina pouco a pouco pela misericórdia de Chima Tratica aí você vai ter essa realização não dá para ouvir a voz de Grudev? vocês têm que lembrar desse som essa terminologia todos os ingredientes de prema ao mesmo tempo se manifestam eu estou com a voz de Grudev aqui no meu ouvido mas eu achei que tivesse saindo a voz dele não está eu vou tentar tirar o microfone aqui ver se funciona melhor então apesar de não ter local para o prema crescer o prema continua crescendo isso é Viroda Baixa Alancara imagina que tem água no copo e o copo está cheio d'água se você botar mais uma gota d'água a água vai transbordar no copo porque não tem mais espaço a prada prema é tão incrível porque mesmo não tendo local para crescer continua crescendo não tem lugar para o prema crescer o prema vai crescendo chega até o teto não tem local mais para crescer isso é transcendental mesmo não tendo local para crescer continua crescendo isso é transcendental transcendental sim ou não? sim ou não? então este material é que a gente vê Viruda Prema ou seja essas contradições paradoxos o prema vai crescendo viruda é um paradoxo não tem local para crescer mas continua crescendo nesse mundo nesse mundo mesmo não tendo local para crescer como vai crescer? o exemplo que eu dei do copo d'água se você botar uma gota d'água a mais o copo esteja totalmente cheio d'água a água vai transbordar já no mundo espiritual no caso desse exemplo de prema que o prema mesmo sem ter local para crescer ele continua crescendo imagina que um copo cheio d'água você continua a colocar água e a água não transborda então o prema é o seguinte é assim não tem local para crescer mas continua a crescer o prema continua a crescer mesmo sem ter local para crescer a gente consegue entender uma coisa dessas? não lindo catar sobre irada tátua só a samveda d'ája só é o seu próprio samveda é o seu próprio conhecimento de realização algo que você vai sentir e é impossível explicar para qualquer um por exemplo se você falar para uma pessoa uma pessoa muda sobre araçagula a gente consegue dizer araçagula era doce agora o mudo ele não vai ter palavra mas ele vai falar assim vai demonstrar essa doçura a gente não consegue entender o que que é doce se você comer uma araçagula se você comer uma araçagula se você comer uma araçagula e aí se você comer uma araçagula só a samveda d'ája só a samveda d'ája lágrimas de felicidade lágrimas de tristeza ou separação então só a samveda d'ája só é o seu próprio veda é que você realiza transcendentalmente o fogo ele é quente como assim quando você toca o fogo aí você sabe como que é o calor do fogo todos os adjetivos adjetivos é uma questão que você só sabe se você realiza por exemplo se você nunca vira aquilo e tem aquela caracterização você nunca vai entender ou explicar pra alguém não dá pra explicar pra alguém o que que é um adjetivo um exemplo alguém que é cego do nascimento desde a infância desde o nascimento a pessoa nasceu cego mesmo que você tenha de explicar pra ele o que que é por exemplo ele não vai entender porque ele nunca viu quando a gente vê alguma coisa aí a gente tem a realização a gente entende por exemplo como é Krishna como você vai explicar quando você você vai sentir a bem-aventurança vai ter essa realização é a belíssima forma de Krishna curvada em três partes então a beleza de Krishna nem que seja uma partícula da beleza dele é capaz de derrotar a beleza de todos os universos juntos então os versos que explicam a belíssima forma de Krishna a belíssima forma de Krishna o que eu posso te dizer quem teve o darshan dele pode te dizer que tem essa realização por exemplo Shukadeva Goswami Padre teve o darshan diretamente de Krishna sim ou não então a gente está mudando o assunto aqui do kata que ela satisfaz todos os desejos de Krishna todos os desejos de Krishna e ela se manifesta na forma das oito saques as manjeris na verdade são manifestações do pavos do anga do cante ou seja do brilho do corpo das qualidades de Shema Tiradika por exemplo o rupa mandiri manifestação da forma que ela se manifesta no corpo para dar bom aroma para o corpo. No caso, para aumentar também o brilho do corpo. O nome disso é Udbartan, que aumenta o brilho do corpo, essas ervas. Então, cuncum, que é o vermelhão, capur, cãofora, chandana, sandalo e aguru. Então, você mistura essas quatro coisas, esse abato. Esse abato também é de raiz. É uma raiz de uma planta, como se fosse de um capim. Tem a raiz desse capim, dessa grama. É pequenininho. O exemplo é dado. Sabe o alho? Não tem aquela parte redonda? O alho não, a cebola. Tem a parte redonda, né? Como é que chama? É tubérculo? Esqueci como é que fala em português. Então, tem essa raiz de uma grama, que também tem os negocinhos redondinhos embaixo. O que é Udbartan? Não esqueça, anote. O que é Udbartan? É um suganda abatá. Então, estou explicando o que é um abatá. O que é um abatá? Por exemplo, uma grama no jardim, tem um tipo de grama que embaixo da terra, nas raízes da planta, ela tem como se fosse redondinho, como as cebolas. O Gui deve dar um exemplo. Aí você mistura esse abatá com aqueles 4 ingredientes que o Gui deve citou, aí isso aí vira Udbartan, que é essa pasta, assim, né? Muito cheirosa, aromática e que faz o corpo brilhar, etc. se você colocar no corpo toda a sujeira do corpo vai desaparecer e o corpo vai brilhar muito então a gente já tem muitos químicos os cosméticos os cosméticos na verdade tem todos os princípios ativos dessas plantas e aí as pessoas botam no corpo mas assim, o princípio ativo é dessas plantas originais que está modificado e as pessoas vão no salão de beleza e botam e tal mas no fundo são essas substâncias naturais que são refinadas e são usadas na indústria cosmética você nem sabe que na verdade é coisa natural ali só que é adicionado vários químicos que dão uma reação negativa na pele às vezes você tem alergia depois de um tempo entende? mas de acordo com a chastra do Ayurveda fala para botar no corpo esse abatá essa substância porque não dá reação alérgica faz cor, fica muito brilhante mas quem vai fazer essa mistura em casa dessas substâncias? você vai no mercado na loja, na farmácia e compra logo um creme um creme só que quando lava quando lava desaparece o efeito e você vira puto e não há de volta sabe aquela história? uma criança pequena foi fazer um piquenique com a mãe aí no final do piquenique? aí no final do piquenique? aí a mãe falou filho vem você não é minha mãe não como assim? é a minha mãe oh tia, não sei o que que tia? sou sua mãe, menina? não, mas você é uma bruxa parece uma bruxa minha mãe era diferente aí a mãe contou não, filho é porque eu tinha vindo do salão de beleza antes mas com a chuva a maquiagem saiu então de acordo com o Shasta do Eurveda você sabe falar essa palavra? você lembra da palavra que eu falei? ou do Bhartan se eu falo dez vezes mesmo assim você não consegue nem repetir a palavra primeiro que ele nem está escutando você está ouvindo? isso é o Bhartan o Bhartan então a Bhartan eu vou dizer para vocês que é aquela raiz o Tubergo é o Tubergo que fala que é como se fosse a cebola de uma grama eu tenho que mostrar para vocês para vocês entenderem só falando vocês no Tubergo tem aqui até mesmo no seu jardim essa planta tem até aqui essa um bulbo a cebola é um bulbo que chama entendi essa grama também tem um bulbo que é chamado de Abatá tem em toda parte principalmente na Bengala também mas aqui também tem é um tipo de grama de como é que chama? de capim quando você vem em Navaduripa eu vou te mostrar lá também tem muita plantação de batata em Navaduripa aí fica aquela plantação avagada como se fosse o tamanho de um grão de bico redondinho esse é Abatá esse é Abatá estou falando sobre o Tata de Chimartirádica e agora estou fazendo comparação com uma grama porque eu estou tentando explicar por uma pessoa cega o valor do leite a leite é branco mas o que é branco? ah, é como uma garça branca mas como é que é uma garça? a garça parece aquele formato como se fosse de uma foice ah, mas o que é foice? aí você mostra com a sua mão a foice é assim redondinha a foice é assim entendeu agora? imagina se você queria explicar o valor do leite aí você acaba explicando sobre a foice para o cérebro então a gente está igual aqui verdade ou não? de tanto explicar fica até cansado me cansa então Abatá é essa substância o composto de substância que você coloca no corpo o corpo fica limpo e brilhante especialmente na época do casamento colocam Abatá no corpo também o corpo não? hoje em dia as pessoas fazem essas coisas no salão de beleza tem todo um tratamento para no olho e a pessoa fica irreconhecível na hora do casamento você não reconhece a mulher antes de tomar banho antes de tomar banho e aí a pele fica bem brilhante macia então às vezes a pele fica muito ressecada especialmente no frio quando você coloca óleo no corpo a pele fica mais macia a pele fica mais macia senão fica uma pele de cobra sabe a pele de cobra? toda craqueada toda craqueada como é que fala ou às vezes você tem uma falta de uma vitamina no corpo por várias razões pode acontecer a pele ficar ressecada geralmente é quando está faltando vitamina no corpo e aí o seu corpo não fica tão brilhante a pele não fica se aplica óleo loções no corpo para a pele ficar macia então isso nem é o que acontece essa pessoa sente tanta bem-aventurança ouvir falar de Cristo aí chora porque o coração está derretido o coração está derretido e aí assim não é isso aí você quer é isso aí o que é que você quer você quer aí o que é 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 não depois de tomar banho antes tomar banho são passadas essas coisas no E aí, a pessoa toma banho. Então, depois de Sneiha... Na verdade, chama-se Tirada, que ela tem três idades. Oganda, Caixor e Jovan. Oganda, que seria a infância, Caixor, que é pré-adolescência, e Jovan, adolescência. Então, é esse banho explicado para a gente entender. Mas, na verdade, tem a ver com as três idades, a gente chama-se Tirada. Vem a Corona quando passa de Poganda e entra em Caixor. Vem a Corona quando passa de Poganda e entra em Caixor. A Corona é quando você vê o sofrimento ali e o seu coração desenvolve compaixão. Isso é Corona. Tinha que fala aí. Você vê o sofrimento do outro, você sente essa compaixão. Sim, 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 sim. é laranja para que as almas se libertem desse mundo material e vão para a boca prendada por isso que a própria estima terálica o que ela faz? se você analisar sutilmente é pela misericórdia da estima terálica que a alma consegue entrar no reino de Bajra e a sraddha por exemplo, a fé sraddha é a fração mais ínfima de Bajra e a sraddha a fração mais ínfima de Bajra é sraddha é a fé de onde vem? a primeira estágio de Bajra e a sraddha parece que é uma misericórdia materática sem a misericórdia dela a sraddha não surge fé nas palavras do Guru do Shastra primeiro início não temos fé mesmo sendo milhares de vezes não tem fé se não tiver misericórdia de estima terálica mesmo que o próprio Cristo apareça na sua frente se você não tiver misericórdia de materática você não vai ter fé então o comentário explica uma uma vez que a Moura você Você tem fé de que se você fizer Bhakti, tudo já está feito, Karma, Ghyana, Yoga, Tapaça, não precisa fazer mais nada. Você já fez tudo na vida passada. Tem esse tipo de fé. Não precisa fazer mais nada separadamente. Até mesmo o estudo dos Vedas, tudo já está feito. Aho Batava Sapachatyavguriyan, Jad Viyagre Vatate Namatupvain, Tepus Tabasu Sustu Rajah. Brahma no churnama Ghrindanti. Aho Batava Sapachatyavguriyan, Jad Viyagre Vatate Namatupvain, Seu santo nome, Tão doce, Se uma vez vier na língua de alguém, Ele dizia Ahubhata. Aho é de maravilhamento, espantamento. Aho Batava Sapachatyavguriyan. A A A uq looks for, em espírito em seu corpo, Takara nice. As pessoas superiores, Jad Viyagre Vatate Namatupva nameMene, A pessoa já fez, já foi, já tomou banho em todos os títulos locais de peregrinação? A pessoa já estudou os Vedas, tudo? Toda a sua austeridade já fez tudo? Muito doce o santo nome. Várias vidas passadas, você adora a idade? 100 vidas, aí o santo nome vai surgir na sua boca. O próprio senhor Bhagavan diz, no Adipurana, Bhagavan falou para Arjuna. Olha, Arjuna, quem por 100 vidas adorou minha deidade de Vasudeva Vigra, essas pessoas serão capazes de pronunciar o santo nome. Que lindo agora o santo nome. Você tem fé ou não tem? Você vai ter essa fé quando você tiver misericórdia de Shema Tirádica. Se você não tiver misericórdia de Shema Tirádica? É, viçuás. Essa fé não vai vir. A fé é verdadeira. Se eu fizer Bhakti, tudo já está satisfeito. Bhakti significa serviço. Se eu servir a Krishna, não preciso fazer mais nada. Não precisa servir nem para o Semi-Deus. Mas o próprio Mahaprabhu também foi no tempo de Semi-Deus. Prestou reverência, deu respeito. Que isso é o comportamento comum de uma pessoa nesse mundo. Como mãe, Radicot tinha um templo lá de Devi. Se eu não prestasse referência lá no templo de Devi, as pessoas me criticariam. Esse santo veio, ele não fez púdia, ele não fez sua referência para a Deidade, não deu doação. Porque o programa estava sendo no tempo da Devi, de Durga. Então, para pregar, você tem que fazer essas coisas. É verdade ou não? Eu tenho que respeitar o Semi-Deus, o Semi-Deus. O Mahaprabhu também. Quando ele foi no Sudain, em vários locais do Mahaprabhu, foi em todos os tempos. Mostrou para as pessoas esse comportamento. Dançou, cantou. Os Semi-Deus também ficaram satisfeitos. É onde? Então, o Sadaqa também tem que se comportar como um ser humano. Comportamento como uma pessoa. Comportamento como uma pessoa. Comportamento como uma pessoa. Não adoro em nenhum Semi-Deus, Semi-Deusa. Vocês estão aqui fazendo isso. Por que que vocês estão botando água no... Em Shiva, em Folha de Bel, em Durga. Não, mas aí você pode simplesmente ver o Sr. Shiva como do Pichuramahadeva. Então, se você vai no tempo de Devi, você vê Durga como Jogamaya. Obrigado. Obrigado. Então, porque você vive na sociedade, você precisa se comportar de acordo com o comportamento das pessoas. Mas sem apego. Mas quando você fica totalmente indiferente, aí é outro estágio. Tem sábios que são nirapikshas. Ele não tem nada a ver com nada desse mundo. Como o Shukadeva Goswami que saiu na floresta. Ó, meu filho. Quer dizer, Shukadeva saiu absurdo e o pai dele, essa deva, veio atrás gritando. Ó, meu filho, raputra, raputra. Mas Shukadeva nem deu a mínima. Nada, não tem totalmente indiferente a qualquer outra coisa. Se você está nesse mundo, você tem que se comportar de acordo com o comportamento das pessoas. Sim, você canta o santo nome, tem amor e carinho pelo Senhor, sim. Mas ao mesmo tempo você se comportar de acordo com o comportamento das pessoas. mesmo que a sua mente não queira. Você tem filhos? Tem que cuidar dos seus filhos, da sua família, se comportar como uma pessoa nesse mundo. Você é bom? Tem gosto pelo santo nome? Sim. Mas tem a vida espiritual e a vida material. Você tem que balancear e equilibrar as coisas. Se você não se casou, então tudo bem, fica comigo. Mas se você se casou, tem filhos, você tem que seguir os deveres de um pai de família? Sim ou não? Tem que ou não? Tem que ou não? Tem que ou não? Você precisa seguir o Loka Bia Bahar, o comportamento das pessoas desse mundo. Senão você não consegue viver em família, em sociedade. Quem é o Otamana? O Otamana Bahar foi o Otamana Bahar, o Otamana Bahar, o Otamana Bahar. O Otamana Bahar deu água para uma pessoa que estava com sede, sedenta e o Otamana Bahar mandou ele embora. Falou, volta para a casa da sua família, você que é rico, primo, família real, vai lá, servir as pessoas hoje. Então, o Otamana Bahar estava ensinando o Otamana Bahar, o Otamana Bahar, o Otamana Bahar, o Otamana Bahar, o Otamana Bahar. Mas tudo tem que estar equilibrado. Se a misericorda o Dishamaterat, que a gente não vai ter nem fé nas palavras de Guru e do Shastra. a definição de estirada essa definição suprema de estirada todos os tipos de métodos você abandona tudo e o seu desejo de servir a definição mais comum é estirada que é você só querer você achar que se você faz você não precisa fazer mais nada e aí geralmente é uma condicionada que é servir a Maya quer servir o corpo e aquilo que está relacionado ao corpo a gente acorda de manhã bem cedo e já quer servir o corpo nosso corpo não vai ficar bem se a gente não seguir essas não cuidar do corpo verdade ou não? a gente tem que tomar banho passar óleo creme enfim o que é que vocês usem de acordo com o corpo por exemplo no inverno você tem que usar uma roupa quentinha no verão uma roupa mais fresca a gente tem que usar uma roupa quentinha a gente tem que cuidar do corpo sim mas quando você virar como uma gopi você não vai dar atenção para o corpo as gopis para elas é o exemplo as gopis são o exemplo supremo e o exemplo mais baixo são os novos entendeu? então o exemplo mais perfeito e elevado são as gopis porque elas nem lembram do corpo elas nem pensam no corpo elas estão sempre absolutas pensando em Krishna não estão afetadas pelo corpo primeiro que o corpo é transcendental delas mas assim só para ensinar mostrar como elas são as gopis dizem e as gopis dizem que elas estão sempre a separação e os yogu meditam em mim os yogus meditam em mim e ficam em perma-me aturança eles têm uma audácia na meditação a meditação a meditação a meditação o 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